A Ocide promete, caso vencer as eleições, trabalhar para garantir financiamento aos operadores do setor das pescas. Francisco Silva, que esteve esta terça-feira no Cais de Pesca da Praia, propõe ainda rever o acordo de pesca para que o país e os operadores possam sentir os benefícios de ter os seus interesses salvaguardados. A Ocide quer ter as pessoas no centro da atenção e dedicou esta terça-feira aos operadores do Cais de Pesca da Praia, acompanhado do seu líder, o cabeça de lista aproveitou cada instante para ouvir as preocupações da classe que, conforme diz, labutam sem as mínimas condições. Neste particular, Francisco Silva apontou o dedo às políticas adotadas pelo MPD. Cabo Verde tem mais de 90% de mar, mas políticas levadas em cabo para o MPD a nível de pesca e a nível de economia marítima é uma política falhada. Não tem falta de infraestruturas pescatórias, não tem falta de políticas para financiamento nesse setor para que pescadores, pesceiras e não só famílias cabo-verdeanos que vivem desse setor licenciam criem esse rendimento condigno. Não repara, neste momento, não passa a licenciar um conjunto de pesceiras com peixe, mas peixe sem conserva. Aos pescadores e peixeiras, a UCID levou uma mensagem de esperança no futuro melhor para o setor. Francisco Silva propõe rever o Acordo de Pesca Cabo Verde-União Europeia para que o país e os operadores possam sentir os benefícios e ter os seus interesses salvaguardados. Cabo Verde, na qualquer parceria que ele busca, tecido empresarial cabo-verdeano tem entre os 51% e tecido empresarial estrangeiro tem entre os 49%. Isto porquê? Para não poder capacitar em termos de know-how nosso tecido empresariado nacional e para poder acompanhar concorrência, não só a nível de capacidade de fase, mas também a capacidade financeira. Isto, segundo disse, para fazer de Cabo Verde um país melhor, inclusivo e com oportunidades para todos.